Eu não estou com medo de fazer isso Ah! Que coisa! Ah! E ele é uma bola! Ah! Estão com medo de fazer isso Ah! Eu tenho medo de fazer isso Eu vou estar com medo 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 Eu estou com medo Eu vou ficar no trono Eu vim struggled Há kyckas Como é? Eu fic It's down it's toto quando é? Tchau, tchau.